Olá, bom dia. Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje nós vamos falar sobre o programa de promoção do acesso das pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada da assistência social, a qualificação profissional ao mundo de trabalho. É o programa BPC Trabalho, que é coordenado pelo MDS em parceria com o Ministério da Educação, do Trabalho e Emprego e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Hoje é fundamental a participação dos municípios, dos estados e também do Distrito Federal. Nesse primeiro bloco eu converso com Ilíria Bonetti Yoshida, que é coordenadora-geral de acompanhamento dos beneficiários do MDS. E Elias Vieira de Oliveira, assessor de gabinete e coordenador-geral do Plano Viver Sem Limites da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Obrigada por terem vindo, é um grande prazer recebê-los. E hoje é uma tela muito especial, porque a gente vai falar principalmente para pessoas que têm deficiência, para pessoas com deficiência que precisam acessar o mercado de trabalho. Ilíria, bom dia para você também, seja bem-vinda. Obrigada. Quais são os principais objetivos do BPC? O principal objetivo do programa BPC Trabalho é oferecer a oportunidade de trabalho e a qualificação profissional para as pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada. Então, são pessoas com deficiência que vêm recebendo esse benefício e se oferta a possibilidade de participarem da qualificação profissional e do trabalho, fazendo também com que essa oportunidade promova o protagonismo, a participação social dessas pessoas. Então, o programa tem como objetivo, principalmente, proceder o acompanhamento dessas pessoas beneficiárias do BPC na faixa etária prioritária de 16 a 45 anos, fazendo com que essas pessoas possam ampliar essa participação social, sendo inseridas na rede sócio-assistencial e de outras políticas, e promovendo o acesso à qualificação profissional e ao trabalho. E como é que funciona? Qual o contexto do BPC, do trabalho, dentro da assistência social? Ok. Antes de falar sobre isso, acho que a gente precisa esclarecer o que é o benefício de prestação continuada, não é? É o benefício da assistência social, que é destinado, então, a pessoas com deficiência, de qualquer idade e a idosos, a partir de 65 anos, que não têm condições de se manter, né? E nem ter a sua subsistência mantida pela sua família. Você pode me dar um exemplo, por exemplo? Então, pessoas que requerem o BPC são pessoas que estão em famílias cuja renda familiar per capita é abaixo de um quarto de salário mínimo. Então, a gente está falando de uma população que vive em extrema vulnerabilidade econômica e social. Então, elas recebem o benefício que é de um valor de um salário mínimo, né? Esse benefício é garantido, desculpa, pela Constituição e é destinado, então, a esse público que vivem numa situação de extrema vulnerabilidade, ele e a sua família, tanto idosos quanto pessoas com deficiência. No contexto da assistência social, a partir da instituição do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, este público que recebe o benefício foi colocado como um público, um dos públicos prioritários, né? Para ser inseridos nos serviços, para ter assistência mais garantida, ter a proteção social mais garantida. Então, além da renda que essas pessoas recebem, o Ministério do Desenvolvimento Social, por meio do Sistema Único de Assistência Social, promove através dos programas BPC na Escola e BPC Trabalho, a ampliação da proteção social e a garantia de direitos desse público. Então, no programa BPC na Escola, se atende um público de 0 a 18 anos, na perspectiva do acesso à escola, na garantia do direito à educação. E no BPC Trabalho, é um público, então, mais velho, a partir de 16 anos até 45 anos, prioritariamente, no sentido de garantir o direito também ao trabalho. E qual a importância? Porque eu fico pensando assim, né? A gente abriu o programa falando exatamente das parcerias. Essas parcerias já estão com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Educação e também com a Secretaria de Direitos Humanos. Como é que funciona isso? Então, extremamente importante essa parceria. Nós estamos falando de pessoas com deficiência que, ao longo da sua história, tiveram muita dificuldade, muitas barreiras encontradas para acessar a educação, para acessar a saúde, para acessar a qualificação profissional. Desculpa, novamente. Então, essas pessoas necessitam de apoios em todas as áreas. E é importantíssima essa parceria com a educação, com o Ministério do Trabalho, com a Secretaria de Direitos Humanos, para garantir esses direitos que essas pessoas têm, não é? E poder promovê-las no sentido de delas alcançarem um maior desenvolvimento, no sentido delas terem um maior protagonismo, que elas possam ter ampliado a sua participação social. Então, é uma somatória de ações, essas ações intersetoriais que fazem parte do programa BPC Trabalho, que fazem com que essas barreiras possam ser superadas e essas pessoas possam, então, alcançar os seus objetivos. Perfeito. Elias, bom dia a você. Seja bem-vindo. Bom dia, Adriana. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o Plano Viver Sem Limites. Então, Adriana, o Plano Viver Sem Limites é o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele foi lançado em novembro de 2011 pela presidenta Dilma. O plano, ele resulta de dois processos de conferências nacionais que aconteceram. Nós tivemos agora a terceira em dezembro do ano passado, mas ele vem com o acúmulo de demandas do movimento das pessoas com deficiência, de duas edições de conferência. Então, ele traz uma série de ações dentro do plano e que ele, como a Elíria falou, ele trabalha articulado com 15 ministérios. Nós temos 15 ministérios, 15 instituições do governo federal envolvidas dentro do plano, exatamente nessa perspectiva de articular, de dar sinergia ao trabalho do governo federal de atendimento às pessoas com deficiência. O Plano Viver Sem Limites, ele está dividido em quatro eixos. Educação, atenção à saúde, acessibilidade e inclusão social. E aí, a gente está aqui hoje falando sobre uma das ações que compõe o plano, o Plano Nacional, que é o BPC Trabalho, que está dentro do eixo inclusão social. Perfeito. É interessante a gente ver como os programas do governo, eles vão se costurando. Você acabou de dizer que esse processo já há três anos, esse trabalho. Eu imagino agora que para 2014, novas metas, até colhendo as experiências dos anos anteriores, novas metas são traçadas. Já existem essas metas, os objetivos definidos? Sim, toda a execução do Plano Viver Sem Limites está programada para até o final de 2014. Todas as ações, são em torno de 23 grandes ações e muitas delas resultam em outros desdobramentos, em outras ações. Mas todo o objetivo do Plano está traçado para a execução e conclusão até o final de 2014. São muitas as ações, são muitas as atividades que estão dentro do programa. Como eu falei, são 15 ministérios envolvidos. O plano, como um todo, ele totaliza 7,6 bilhões de reais. Então, é um orçamento bastante robusto para um plano. E são muitas ações. Então, assim, até para que as pessoas possam se interar um pouco destas ações, o caminho é acessar o site da SDH, que é www.sdh.gov.br. Dentro da Secretaria de Direitos Humanos, nós temos uma secretaria específica que trabalha com a temática da pessoa com deficiência. E lá dentro dessa secretaria, então, a gente tem uma cartilha onde as pessoas podem acessar todas essas ações. Inclusive, essa cartilha, ela traz detalhada o compromisso dos governos, o compromisso dos agentes públicos para a execução de cada uma das ações e traz também, para cada uma das ações, como o cidadão, como a pessoa pode acessar o programa, como ela pode acessar a ação. Bom, no caso aqui específico do BPC Trabalho, nós temos lá dentro do plano uma meta de 100 mil visitas para serem realizadas, né? E a inclusão de 50 mil pessoas no sistema socioassistencial. E em outros programas, a partir dessas visitas, fazendo as identificações, também trabalhando a inserção dessas pessoas, com 50 mil pessoas, em torno de 50 mil pessoas em outros programas sociais. E 4 mil pessoas inseridas em programas de qualificação profissional. Então, por exemplo, uma pessoa que mora lá no norte do país, que ela não tem acesso à internet, ou então ela tem que atravessar um rio para chegar em algum lugar, como é que ela faz? Ela pode também telefonar e falar, olha, eu tenho esse problema, a minha família tem esse problema, nós precisamos de ajuda. Isso pode ser feito? É possível? É, este é exatamente o objetivo das visitas, né? A visita, ela tem um roteiro, ela tem um programa, né? E tem uma metodologia e uma tabulação de dados, inclusive, para que a gente possa identificar exatamente essas situações, essa população vulnerável e que está em situações, que está em locais de difícil acesso, inclusive, né? Para que a gente possa oportunizar para elas os serviços sociais, né? O trabalho, a educação. Então, acho que a gente vai ter no próximo bloco o pessoal do Ministério da Educação e aí eles vão poder falar com mais precisão, inclusive, nessa questão da formação profissional, né? Como é que está sendo pensada a estratégia da formação profissional. Você sabe qual é o papel desses ministérios no desenvolvimento e efetivação das ações do programa BPC Trabalho? Então, para explicar tudo isso para a gente, eu converso com Nilva Schirida, coordenadora geral de desenvolvimento e monitoramento do Programa de Educação Profissional e Tecnológica do MEC. E Sinara Neves Ferreira, que é assessora técnica do Departamento de Emprego e Salário da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do MTE, do Ministério do Trabalho. Obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-las. E agora vem uma parte muito importante, né? Porque a gente viu aí como funciona o trabalho, o programa, só que ele realmente envolve diferentes ministérios. E eu gostaria de saber muito de você, Nilza. Qual é a participação, Nilva? Qual é a participação do Ministério da Educação no programa? Adriana, em 2011 foi criado o PRONATEC, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Com esse programa busca-se o acesso de 8 milhões de pessoas, serão oferecidas 8 milhões de vagas até 2014. Então, o Ministério da Educação coordena esse programa em parceria com outros ministérios, com as secretarias estaduais de educação e com a participação das instituições ofertantes de educação profissional e tecnológica, que oferecem cursos de qualificação, os chamados cursos de formação inicial e continuada, e cursos técnicos. E nesses cursos, as pessoas com deficiência têm atendimento prioritário, inclusive os beneficiários de prestação continuada. Ou seja, vamos supor, se a pessoa tem, ou uma pessoa que apresenta algum tipo de deficiência, com deficiência, ela pode procurar um curso de especialização que ela seja capaz de executar, é isso? Sim, existem duas formas de acesso aos cursos. O CRAS fará o trabalho de busca ativa, ele vai ao encontro dessas pessoas e encaminha essas pessoas para os cursos, realiza, apresenta os cursos, realiza, inclusive, a inscrição, a chamada pré-matrícula. E a outra forma é a própria pessoa, o próprio beneficiário BPC, acessando a internet, no endereço www.pronatec.mec.gov.br, ele pode escolher um curso e realizar a sua inscrição. É importante dizer, Adriana, que esses cursos são totalmente gratuitos. O beneficiário receberá todo o material didático, uniforme, todo o tipo de equipamento, de insumo que seja necessário para realizar o curso e, inclusive, assistência estudantil na forma de auxílio-transporte e de auxílio-alimentação, para que seja facilitada a sua permanência no curso. São cursos de, no mínimo, 160 horas, no caso de cursos de formação inicial e continuada, e cursos técnicos com, no mínimo, 800 horas. E, pela experiência, pela sua experiência, o que você já vem convivendo, essas pessoas, quando qualificadas, elas conseguem mais facilmente um emprego? Sim, porque a característica fundamental do Pronatec é a articulação, é o trabalho interministerial. Então, é um trabalho importante, é o que será realizado no sentido de encaminhar essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, além do acesso aos cursos, existe a parceria com os ministérios e com os órgãos que estão lá na ponta, indo ao encontro dessas pessoas, para que a gente possa orientá-las e encaminhá-las também para o mundo do trabalho. Então, só para ficar claro, como é que é feito o atendimento ao beneficiário do BPC Trabalho? Então, o CRAS vai ao encontro dessas pessoas, por meio da busca ativa, e encaminha, escreve essas pessoas no curso. Quem escolhe o curso é o beneficiário. Então, a instituição ofertante, ele pode ter contato com a instituição ofertante, conhecer esses cursos. Existem cursos nos institutos federais, nas escolas vinculadas às universidades, às escolas profissionais, nos Senais, Senac, Senar, Senat, nas redes estaduais de educação profissional e também algumas redes municipais. Então, esse beneficiário vai conhecer os cursos, escolher o curso do seu interesse e será, então, inscrito em algum curso desse. Ou ele procura na internet, repetindo o endereço, pronatec.mec.gov.br. Sinara, seja bem-vinda. Bom dia para você também. Em relação ao Ministério do Trabalho e Emprego, como é que é a participação no BPC Trabalho? Então, o Ministério, dentro dessa parceria, o principal papel dele é da intermediação de mão de obra desse pessoal, desse público especificamente do BPC, não só do BPC, mas no âmbito de todo o Plano Viver Sem Limite, a intermediação de mão de obra da pessoa com deficiência. Isso se dá por meio do CINE, que é o Sistema Nacional de Emprego, que tem postos em todo o Brasil. Como é que o CINE funciona? Ah, tá. Então, mas só concluindo, porque tem o CINE e tem também a questão da aprendizagem, que existe o Programa Nacional de Aprendizagem, que também tem a obrigação de as empresas colocarem um percentual de pessoas com deficiência. Por meio desse Programa Nacional de Aprendizagem, todo estabelecimento tem a obrigação de colocar de 5% a 15% de seus empregados, não só pessoas com deficiência, mas neste programa entra também o adolescente, o jovem aprendiz. Só que para pessoa com deficiência não tem limite de idade. A partir de 14 anos, qualquer idade, a pessoa com deficiência pode fazer parte do Programa Nacional de Aprendizagem. E a outra forma é por meio do incentivo, articulação com o empregador para o cumprimento da chamada Lei de Cotas, onde as empresas, a partir de 100 empregados, têm a obrigação de cumprir uma cota, empregando pessoas com deficiência. Então, essas são basicamente as três formas que o Ministério atua nessa parceria. E você havia perguntado... Sobre o Cine. Vamos começar falando sobre ele, para que as pessoas possam, em casa, entender o funcionamento e o que cabe, o direito de cada um. Então, especificamente o Cine, considerando que a gente está falando de uma rede de 1.600 postos de atendimento no Brasil, que tem como função principal a intermediação de mão de obra, O principal papel do Cine é, como a Nilva havia comentado, que esse pessoal é qualificado, no caso atualmente, pelo Pronatec. Posteriormente, você tem o encaminhamento dele ao trabalho. Então, a gente conta com esse papel articulado com os CRAs, que incentivem, informem essas pessoas para elas virem até a rede de atendimento do Cine. Ali elas vão ser inscritas, que podem ser também pela internet, por meio do sistema MTA Mais Emprego, que está na página do Ministério. E eu acredito até que para essa clientela é melhor que ele seja inscrito pessoalmente, para ter um atendimento mais personalizado no próprio posto. Então, ele vindo ao posto, ele é cadastrado como um trabalhador. Obviamente, você vai ter que caracterizá-lo, sim, como uma pessoa com deficiência, para que você possa encontrar uma vaga mais condizente. Adequada à real situação. Sim, com a habilidade, a capacidade daquela pessoa. E, por outro lado, então, cabe ao Cine ter uma busca ativa de vagas junto ao empresariado local. Articulação, também de conscientizar os empregadores que possam disponibilizar a vaga, não só apenas vagas exclusivas para essa clientela, como também que aquela vaga, desde que aquela atividade possa ser exercida por alguém com algum tipo de deficiência, que esteja livre para o encaminhamento, que é o direito dessas pessoas a serem oportunidade ao emprego. E um terceiro papel do Cines é, já também, de alguma forma, acessório aos CRAs e às unidades demandantes do Pronatec, é a própria inscrição da pré-matrícula para cursos do Pronatec. Também algumas unidades já estão fazendo essa pré-inscrição. Basicamente, é esse o papel dos postos de atendimento do Cine. E para deixar claro, então, empresas que têm mais de 100 empregados, elas têm que ter de 5% a 15%, é isso? Não, as empresas, aí a gente está falando da chamada lei de cotas, que as empresas, a partir de 100 empregados, elas têm a obrigação de ter, no mínimo, 2% do seu corpo de pessoas com deficiência. Esse percentual vai de 2% a 5%, tem os níveis escalonados chegando aos 5% para empresas que tenham a partir de 1.000 empregados. De 1.000 empregados. Aí é que já entra o papel da fiscalização, né? Que os auditores fiscais exercem junto ao empresariado para cumprir essa cota. Certo. E qual o papel do SRTE? São as superintendências, né? Superintendências regionais de trabalho e emprego. E as auditorias fiscais. É, exatamente aí que se dá o papel do auditor fiscal em relação a esse público. Cada superintendência regional, nós temos uma por unidade da federação e cada uma delas tem um projeto específico para realizar a inserção da mão de obra desse público no mercado de trabalho. Então, cada superintendência, no caso, por meio da atuação das equipes de auditores fiscais, faz não só esse papel que todo mundo imagina que seja propriamente da fiscalização, mas faz anteriormente a isso, em primeiro lugar, um trabalho de articulação com os empresários, né? De conscientização, informação a respeito da existência da lei de cotas e a conscientização da importância de cumprir essa lei e, portanto, dessa oportunidade de trabalho. Esse trabalho, eles fazem da seguinte forma. A depender do Estado, do estoque de vagas no Estado e também da equipe de auditores ali existente, é que o Ministério planeja as metas de inserção de pessoas com deficiência para cada superintendência. Daí, eles podem também fazer um projeto próprio, no sentido de que essa abordagem, para você conscientizar e aviabilizar o emprego para essa clientela, tem uma abordagem social bastante específica, deve ter bastante cuidado para obter sucesso nisso. Então, uma das formas de atuação das equipes de auditores é por meio de reuniões, workshops, seminários, com esses empregadores que têm a partir de 100 empregados e também convidando outros atores envolvidos, como o Sistema S, que são Sistemas Nacionais de Aprendizagem, também o Ministério Público do Trabalho e ainda outras organizações sociais que lidem com o tema para que faça toda essa articulação, conscientizando a importância de empregar esse pessoal. Só no segundo momento é que esses auditores partem para a fiscalização em si, a qual se dá de forma indireta por meio de correspondência, para que a empresa comprove o cumprimento da cota ou aquela mais conhecida de todos, que é presencialmente, quando a equipe vai em loco, verificar se está havendo o cumprimento de atividades ali também por pessoas com deficiência. Sem contar, Sinara, perdão, que acontece muito também, por exemplo, eu acredito que nessas reuniões entre empresários, entre toda essa comissão, essas pessoas que fiscalizam, às vezes pode acontecer de surgir vagas que nem se pensava aquele respeito. Pode acontecer também do Ministério do Trabalho se organizar gerando cursos específicos para qualificar pessoas para aquela área, porque, por exemplo, a deficiência de empregos, a necessidade de empregos é diferente de norte a leste, de sul, quer dizer, no país são mil atividades que você pode ocupar. De repente isso pode acontecer? Então, até antes do surgimento do Pronatec, que o Ministério teve também o seu programa próprio de qualificação, o PNQ, Programa Nacional de Qualificação. Atualmente a gente está agindo em conjunto com o Pronatec, como sendo um demandante, e a Niva pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, eu acredito. Então, o Ministério faz exatamente esse papel de demandante, no caso do Plano Viver Sem Limite, é a SDH, a Secretaria de Direitos Humanos, que tem essa atribuição de identificar as demandas. Então, em tese, toda pessoa com deficiência terá atendimento prioritário. Mas, considerando essa perspectiva de que há determinadas ocupações que podem, onde se pode ter a expectativa de atendimento a pessoas com deficiência, então a SDH, junto aos seus parceiros lá na ponta, aos seus interlocutores de âmbito local, pode articular com as instituições ofertantes aquelas ofertas que se considerem mais apropriadas, ou para as quais se enxergue uma possibilidade de ocupação imediata no mercado de trabalho. Então, essa é a característica fundamental do Pronatec, a parceria, os ministérios e os seus interlocutores lá de âmbito estadual, municipal, fazendo a identificação das necessidades, das demandas e dialogando com as instituições ofertantes para que haja uma oferta aderente às demandas, às necessidades daquele local. Porque isso é muito importante, né? Não adianta todos os ministérios, todo mundo se preparar, qualificar essas pessoas e, de repente, elas saem e não tem mercado de trabalho. Então, é necessário que haja essa conversa, esse alinhamento, para que realmente volte, a pessoa termine a sua formação e possa trabalhar, não é? Isso. Então, nesse sentido também, o Ministério do Trabalho, ele, por meio do Programa Nacional de Aprendizagem, procura atuar muito em conjunto com esses ministérios parceiros, verificando questões curriculares, questão de disponibilização por meio dos sistemas nacionais de aprendizagem, também vagas que atendam às cotas que os empregadores têm que cumprir também pela Lei Nacional de Aprendizagem. Eu gostaria de deixar só uns números aqui do CINE, que, às vezes, a gente pensa até que não, inclusive chega a sobrar vagas no sistema. Sério? Inclusive, então a gente vê que precisa melhorar mesmo as nossas articulações, né? Porque, com os números aqui, por exemplo, de maio de 2012 a abril de 2013, 8.763 pessoas com deficiência foram colocadas em oportunidade de emprego por meio do CINE. Só que, por outro lado, atualmente, no nosso sistema, hoje, nós temos 46 mil vagas caracterizadas como exclusivas para pessoas com deficiência. E como é que a pessoa pode saber se existe uma vaga para ela, na cidade dela? O que ela tem que fazer? Primeiramente, ela tem que estar cadastrada no sistema MTE Mais Emprego para que ela possa, inclusive, ver por si mesma pela internet. E qual é o site? E depois, poderia entrar no site do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o mte.gov.br, e lá tem o linkzinho para o sistema MTE Mais Emprego. Perfeito. E a outra forma, a outra questão também é da gente, essa questão de toda a articulação, conscientização e divulgação dessa possibilidade. Nesse bloco, vamos tratar da parceria entre o programa BPC Trabalho e o programa Acessuas Trabalho. Além disso, vamos falar sobre o papel fundamental dos gestores e profissionais da assistência social na implementação e operacionalização do programa nos municípios e no Distrito Federal. Para explicar tudo isso, nós vamos conversar com Elíria Bonetti Yoshida, que é a coordenadora geral de acompanhamento dos beneficiários do MDS. Prazer em tê-la novamente aqui conosco. Obrigada. E agora sim, para responder as perguntas, porque a gente sempre tem um monte de perguntas. Fora isso, gente, lembrando, você em casa ainda dá tempo de mandar a sua pergunta. Pode mandar a sua pergunta que no próximo bloco a gente vai responder para vocês. Mas, Elíria, como é que funciona a parceria entre o programa BPC Trabalho e o programa Acessuas Trabalho? Ok. Nós tivemos uma noção nesses dois blocos do programa BPC Trabalho, como se dá essa parceria com o MDS e os ministérios, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação e a Secretaria de Direitos Humanos. Então, agora a gente vai falar mais especificamente das ações do MDS. Então, nós temos sim o programa BPC Trabalho articulado com o programa Acessuas Trabalho, que é um programa também do MDS, que foi instituído em 2012 e que também promove a inserção nos cursos de qualificação profissional, de capacitação profissional, de um público que está em vulnerabilidade social ou em risco social. Dentro desse programa que é executado pela Secretaria Nacional de Assistência Social, que é o Acessuas, um dos públicos prioritários são os beneficiários do BPC, os beneficiários com deficiência do BPC. Então, é o público com deficiência e também beneficiários do BPC, que é o público do BPC Trabalho. Então, existe essa articulação. No programa BPC Trabalho, o MDS, através dos CRAS, Centros de Referência da Assistência Social, promove a visita domiciliar a esses beneficiários, nessa faixa de idade que a gente mencionou, prioritária, 16 a 45 anos, e faz um diagnóstico social, realiza um diagnóstico social. Os técnicos visitam os beneficiários, eles vão em busca deles, fazem a visita domiciliar, identificam quais são as suas principais necessidades, as prioridades que eles têm, avaliam se eles têm interesse na situação de trabalho, porque os beneficiários não são obrigados a participar do programa, participam do programa, que vão para a qualificação profissional, aqueles que têm interesse na situação de trabalho, e ampliar conhecimentos através da qualificação, e buscar a situação de trabalho. Então, é para esse público que nós estamos trabalhando. E aí, então, feita essa visita domiciliar, identificada as suas principais necessidades, é feito o encaminhamento para os serviços, né, da nossa rede socioassistencial. Então, serviços de convivência, serviços de acolhimento, o programa, o serviço que apoia as famílias, não é? Então, é feito esse encaminhamento para a nossa rede, e também para a rede de serviços de outras políticas. Às vezes, as necessidades que eles têm são na área da educação, então, ele é encaminhado para a complementação na área de educação, ou então, para a situação de trabalho específico, ou então, para a garantia de direitos dele. Então, é feito os encaminhamentos nesse sentido. E é feita uma articulação com a equipe do Acessuas, que tem também uma equipe, esse outro programa, que tem uma equipe específica, que faz a mobilização, a sensibilização desse público, né, dentre eles, os beneficiários do BPC, para encaminhá-los aos cursos do Pronatec. E os municípios que fizeram adesão ao Acessuas Trabalho, né, que terminou agora o termo de aceite, né, Então, são 739 municípios no país todo, que estão participando do Acessuas. E na medida em que eles fizeram o aceite ao Acessuas, eles também se comprometem a desenvolver as ações do BPC Trabalho, porque um dos públicos prioritários no Acessuas são as pessoas com deficiência beneficiárias do BPC. Então, o CRAS faz essa visita, né, avalia o interesse, né, o perfil dessa pessoa, encaminha para a equipe do Acessuas, que vai, então, encaminhá-los aos cursos do Pronatec. Então, ele vai escolher... Então, necessariamente, o público do Acessuas não é o mesmo do Pronatec. Do Pronatec, não, do BPC Trabalho. Ele tem um público mais amplo. É também os beneficiários do BPC, as pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, fazem parte do público do Acessuas. Agora, no Acessuas, tem outros públicos, que são os beneficiários de outros programas de transferência de renda, as famílias dessas pessoas, os jovens que estão em medidas sócio-educativas, né, então, o público do Acessuas é mais amplo, mas o público do BPC Trabalho é um público prioritário dentro desse programa. Então, por isso, essa articulação, não é? Então, os beneficiários do BPC são encaminhados para a equipe do Acessuas, que tem uma equipe que faz essa mobilização, essa sensibilização e encaminhamento para os cursos do Pronatec, né, e encaminham também os beneficiários do BPC que foram visitados pelos Centros de Referência da Assistência Social, pelos técnicos dos CRAS, né, e são encaminhados, então, para os cursos do Pronatec. Eliria, você acabou de dizer que mais de 700 cidades fizeram essa adesão. Eu imagino que para a cidade que está nos assistindo, ela fica pensando, bom, então, qual é o primeiro passo? O que eu devo fazer? Você tem como dar uma orientação para que essas cidades possam se organizar? Sim. As pessoas, então, os municípios que fizeram adesão ao Acessuas Trabalho, eles começam, então, a desenvolver também as ações do BPC Trabalho. E para que isso aconteça, o que é necessário? Os municípios terão acesso, podem ter acesso à relação dos beneficiários de 16 a 45 anos, né, que é o público do BPC Trabalho, através dos suas webs. Existe a relação dos suas webs, que está no site do MDS, então, a relação dos beneficiários com os dados cadastrais, nome, endereço, nome da mãe, então, eles podem retirar essa relação e podem iniciar as visitas domiciliares. É importante que os municípios tenham uma equipe coordenadora desse programa BPC Trabalho. A gente sugere que forme um grupo gestor do programa no âmbito do município, no âmbito do Estado, porque o BPC Trabalho envolve ações do Estado também, do Estado, dos municípios, né, onde são executadas as ações. E é importante que tenha uma equipe coordenadora, e essa equipe coordenadora seja formada por representantes das diversas políticas de assistência social, de educação, de trabalho, né, de direitos humanos, que possa, então, coordenar essas ações. E aí, então, com base na relação dos beneficiários, o Estado também pode ter acesso, a gente também, o MDS disponibiliza essa relação dos beneficiários aos Estados, essa relação deve ser encaminhada aos municípios, e devem territorializar por CRAS, né, porque são os CRAS que vão fazer as visitas, os técnicos dos CRAS, então, fazem a territorialização, ou seja, separando naquele território quem são os beneficiários do BPC, né, você tinha dito de uma pessoa, um beneficiário do BPC, que mora, né, bastante distante, que às vezes o acesso é através de barco, né, mora de uma região muito distante. Esses beneficiários também serão visitados, porque na medida em que o CRAS tem a relação, ela se mobiliza, né, para visitar esse beneficiário, ir em busca desse beneficiário e avaliar qual é a situação dele, não é? Ele tem interesse na situação de trabalho, ele não tem, ele precisa de quais apoios, então, esse é o diagnóstico feito, não é? E aí, então, se ele tem interesse, ele vai ser encaminhado para a situação de trabalho, para a qualificação profissional, através dos cursos do Pronatec, e depois, então, apoiado, depois que terminar o curso, né, para a situação de trabalho, através do Cines, como foi explicado no bloco anterior, não é? Com essa parceria. Elira, então, é de fundamental importância que esse grupo, essa equipe do CRAS, ela tenha uma grande interação do grupo mesmo e um conhecimento de toda a região para conseguir achar essas pessoas, localizar e determinar cada qual o que pode fazer? Isso mesmo, é de extrema importância a participação dos CRAS. E os CRAS devem estar preparados para acompanhar essas pessoas. É, está dentro da missão dos CRAS, né, dos técnicos dos CRAS, fazerem esse acompanhamento dos beneficiários do BPC. E, através do programa BPC Trabalho, eles têm essa possibilidade, então, de ir em busca deles, conhecer a realidade dessas famílias, né, como que eles estão vivendo, como que esse beneficiário está, ele está participando da comunidade, ele tem uma vinculação com essa família, não tem, ele tem interesse na situação do trabalho, ele tem necessidade de ampliar a sua escolarização, ele precisa do apoio da saúde para, então, fazer esses encaminhamentos para depois, posteriormente, chegar no trabalho. Então, é importantíssima a participação dos CRAS. Os CRAS, então, devem encarar o BPC Trabalho, não como uma situação onde chega lá e pergunta, olha, você quer trabalhar ou não? Na verdade, é uma oportunidade para conhecer a realidade dessas pessoas e proceder os apoios necessários para que essas pessoas possam ampliar o seu protagonismo, para que elas possam se desenvolver melhor, elas possam ter uma participação social melhor, não é? Eu gostaria de destacar também que, para a questão do trabalho, desde 2011, houve uma alteração na lei orgânica da assistência social, promovendo situações que podem mobilizar o beneficiário do BPC para a situação de trabalho. As alterações na lei vieram junto com a instituição do Plano Viver Sem Limites, foi uma das ações do Plano Viver Sem Limites também. Então, a partir de 2011, houve a possibilidade do beneficiário do BPC que busca a situação de trabalho, que ingressa no mercado de trabalho, de não ter o seu benefício cessado. Ele fica suspenso, não é? Porque muitas vezes as famílias têm receio de ir para o trabalho e ficar sem o benefício, não é? Não tendo a possibilidade, se não der certo a situação de trabalho, ficar sem o benefício e sem o trabalho, não é? Ou pensando que pode demorar para rever esse benefício. Isso mesmo. E tendo, se vendo em situações apertadas. Isso. Então, o que acontece? É possível, então, que o beneficiário do BPC ingresse na situação de trabalho e não tenha o seu benefício cessado. Ele fica suspenso, né? Até que essa pessoa, se por acaso perder o trabalho, ela pode voltar ao mesmo benefício sem a necessidade de passar por nova requisição, por nova avaliação. Então, ela tem um retorno mais facilitado ao mesmo benefício. E ela pode ficar o tempo que for, 10 anos, 3 anos, 6 meses, e aí ela volta para o mesmo benefício, se tiver interesse, não é? Então, é importante a gente afirmar isso, né? Porque as pessoas ficam com medo de dar esse passo e, de repente, não dá certo e depois perder o benefício. Justamente. Então, esse é um ponto importante que até os CRAs devem levar as famílias essa informação, não é? Porque os beneficiários do BPC, como são esse público bastante vulnerável, eles têm muita dificuldade de acesso à informação, não é? Então, esse é um ponto. E um outro ponto é a possibilidade de acumular o benefício com o salário que é pago no caso do contrato de aprendizagem que a Sinara mencionou aqui. Então, no caso, se o beneficiário do BPC é contratado como aprendiz, ele pode acumular o benefício, o valor do benefício, que é de um salário mínimo, com o salário pago pelas empresas, como aprendiz, não é? Durante dois anos. Então, ele pode, na medida em que se qualifica também para o trabalho, porque o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho, mas também promove a qualificação, sem perder o benefício, podendo acumular, nesse caso, o benefício. E este bloco, você já sabe, é dedicado a você. Aqui vão ser respondidas as suas dúvidas através de perguntas enviadas durante o programa. E para isso, são nossas convidadas, Ilíria Elíria Bonetti e Oxida, coordenadora geral de acompanhamento dos beneficiários do MDS, e Nilva Shireda. Nilva Shireda, agora eu acertei, Nilva. Coordenadora geral do desenvolvimento de monitoramento e programas de educação profissional e tecnológico do MEC. Eu quero agradecer, de novo, principalmente por vocês estarem aqui para responder essas dúvidas. E também quero lembrar que, se por acaso, a sua dúvida não for esclarecida aqui durante o nosso programa, é só ligar diretamente para o telefone 0800 707 2003. É no Ministério, e eles vão responder as suas perguntas, tá? 0800 707 2003. Então, vamos lá. Vamos começar com as nossas perguntas. E uma delas é bem pessoal aqui. É da Marisa, ela é filha de surdos. E ela pergunta assim, além deste programa feito aqui por nós na NBR, né? Existe outro meio de informação aos surdos dado pelo MDS no intuito de alertar as pessoas surdas sobre o direito aos benefícios? Existe? Olha, o que nós temos em termos de informação estão disponibilizadas no site do MDS. O que é o benefício, para quem se destina. E nós temos também um material, né? Cartilhas informativas e que são de acesso a todas as pessoas. As pessoas surdas, elas podem procurar os centros de referência da assistência social, os CRAS, para receberem todas as informações a respeito dos benefícios e dos programas vinculados a esses benefícios. Os técnicos dos CRAS, eles devem estar preparados para atender todas as pessoas e podem fornecer, né? Essas informações a todos sobre os critérios e como se pode acessar o benefício. O benefício é operacionalizado pelo INSS, não é? Então, é feita a concessão, o encaminhamento para que seja concedido o benefício através das agências do INSS. Mas antes disso, para quem quiser saber qualquer informação, qualquer informação sobre o benefício, pode procurar os centros de referência da assistência social. Perfeito. Eu vou fazer as perguntas e vocês vão se dividindo, vão respondendo ou vão se completando para a gente, toda a informação ela é válida. Qual é o papel do Estado no programa BPC Trabalho? O Estado tem um papel bastante importante no sentido de acompanhar os municípios que estão participando, tanto do Acessuas Trabalho quanto do BPC Trabalho. Então, é importante que se destaque que é o Estado que recebe também a relação dos beneficiários e que passe para os municípios que fizeram adesão ao Acessuas, a relação dos beneficiários do BPC para que se inicie a busca ativa. O Estado também é responsável pela capacitação, pela realização de encontros para se discutir o BPC Trabalho envolvendo todos esses municípios. E é responsável também pelo monitoramento das ações. Então, os municípios devem registrar as suas ações, as visitas que são feitas. Existe um sistema de registro para que se faça um registro de acompanhamento dessas pessoas e devem ser repassados para o Estado, que faz esse monitoramento e acompanhamento das ações. Então, o Estado também tem um papel extremamente importante, além de definir também um grupo coordenador, como a gente falou no outro bloco, com representantes de todas as políticas, para coordenar as ações no âmbito do Estado. Ok. Olha, a Maria José de Brasília, ela diz assim, se o beneficiário não foi visitado pelos profissionais do CRAS, mas tem interesse em fazer o curso de qualificação, o que ele precisa fazer? Boa pergunta. Boa pergunta é muito boa, muito boa, não é? Porque é uma possibilidade é o CRAS ter ido ao encontro. Agora, se não aconteceu isso, a pessoa pode entrar na internet, no endereço www.pronatec.mec.gov.br, e ela terá acesso às inscrições online. Então, ela vai poder procurar no seu município quais são os cursos que estão disponíveis, e pode, naquele momento em que ela está procurando, ter já alguma vaga disponível, ela se inscreve e tem um prazo para ir até a escola confirmar a matrícula. Se naquele momento não tiver uma vaga disponível, ela tem a possibilidade de registrar as opções alternativas de cursos que ela gostaria de fazer, e ela será notificada tão logo as vagas apareçam. Então, é muito importante que as pessoas saibam disso. Ou ela procura o próprio CRAS, ou vai conversar com o próprio CRAS para entender como pode ser encaminhada, ou ela acessa a página. Repetindo, www.pronatec.mec.gov.br. Então, vamos lá de novo, www.pronatec.mec.gov.br. Aí ela também já acessa diretamente. Agora, seria sempre interessante que também fizesse uma articulação com os CRAS, às vezes ela não recebeu ainda a visita. Ela pode se inscrever, mas ela comunica ao CRAS, né? Porque é o CRAS que está acompanhando as ações do BPC Trabalho. E é um trabalho conjunto. E é um trabalho conjunto. Bacana. Então, a outra pergunta é muito interessante. Existe recurso financeiro específico para a implementação do BPC Trabalho nos municípios? Existe um incentivo. Os municípios que fizeram adesão ao Acessuas, eles vão receber recursos, né? Que é para fazer a mobilização de pessoas, né? Para fazer a sensibilização e encaminhar essas pessoas aos cursos do Pronatec. No caso das pessoas com deficiência, especialmente as beneficiárias do BPC, o município recebe um incentivo, né? Além daquilo que se recebe, né? Para fazer essa mobilização e a sensibilização, existe um incentivo de R$ 70,00 para cada pessoa que é mobilizada e sensibilizada e matriculada nos cursos do Pronatec. Perfeito. Então, olha aqui a próxima pergunta é em relação ao Bolsa Formação. A pessoa com deficiência, ela recebe um auxílio fazendo um curso com o Pronatec? Adriana, esse nome Bolsa Formação, às vezes ele nos induz a erro de entendimento, né? A Bolsa Formação não significa que a pessoa vai receber um benefício entendido como Bolsa. Ela receberá o curso totalmente gratuito, todos os materiais didáticos, todo tipo de insumo que ela precise para frequentar o curso e receberá o auxílio alimentação e o auxílio transporte. Esse auxílio tanto pode ser repassado na forma de serviço, o próprio transporte, o vale-transporte, ou o próprio lanche, ou pode ser repassado o recurso em dinheiro equivalente a esses dois benefícios. Mas não se trata, portanto, de uma Bolsa que ela recebe mensalmente. Ela recebe o curso completamente gratuito. Quem recebe o recurso é a instituição ofertante e que deve aplicar da forma mais adequada possível para que garanta o acesso e a permanência dessas pessoas até a conclusão do curso. Certo. O município que não aderiu ao Acessuas trabalha, trabalho, pode implementar o BPC Trabalho de forma independente? Pode, pode. Se o município tiver interesse em participar do BPC Trabalho, ele pode encaminhar um ofício para o nosso departamento, departamento de benefícios assistenciais, ele pode mandar esse ofício por e-mail no BPC Trabalho, mostrando esse interesse que a gente vai, então, acompanhar e mostrar as possibilidades de participação a esse município. Então, o município pode fazer as visitas domiciliares, eles podem receber material para executar essas ações e podem participar independente da adesão aos seus trabalhos. E na mesma pergunta, a pessoa pergunta, haverá capacitação aos estados do programa? Então, uma das, como a gente já mencionou, uma das atribuições do Estado é promover essas capacitações. Nós temos intenção de, juntamente com os estados, o MDS, promover essas capacitações, repassando as informações a respeito do programa. Nós temos um material elaborado, que são informes, o passo a passo, um caderno de orientações técnicas aos municípios para que possam executar essas ações. E nós também, a Secretaria Nacional da Assistência Social, faz a cada dois meses um acompanhamento, um apoio técnico aos estados, né, que vêm até Brasília para receber essas orientações. E nessa próxima reunião, nós temos a intenção de repassar todo esse material, que também já está disponibilizado no site do MDS, para que o Estado se sinta em condições e possa promover já as capacitações para os municípios. Mas a gente vai elaborar um cronograma, né, de encontros para que os municípios recebam a capacitação de que necessitam. E, Líria, deixa eu só aproveitar a sua deixa, então. Você falou que já existe esse material. Como é que as pessoas podem acessar, pesquisar? Existe uma forma para isso? Então, esse material está disponibilizado no site do MDS, que é www.mds.gov.br barra assistência social, barra BPC, barra BPC trabalho. Então, vamos lá de novo? Peraí, www.mds.gov.br barra assistência social, barra BPC, barra BPC trabalho. Barbaridade. Vai dar trabalho achar o e-mail, mas está bom. Não, é fácil de... A gente se localiza muito bem no site do MDS, entrando lá na página da assistência social, logo se identifica onde está o BPC e as informações sobre o BPC trabalho. Então, está lá disponibilizado o passo a passo, o informe atualizado e também esse caderno de orientações que mostra esse passo a passo, como os municípios devem se organizar, como fazer essa articulação com a equipe do Acessuas. Então, está lá bem explicadinho. Uma outra pergunta, por exemplo, se eu tenho uma empresa que tem menos que 100 funcionários, uma empresa pequena, média, mas eu quero dar oportunidade para pessoas que têm deficiência. Existe algum benefício para essa empresa ou o que essa empresa pode fazer para entrar em contato? Por enquanto, essa informação talvez fosse mais destinada ao Ministério do Trabalho, que não está aqui. Mas, enfim, por enquanto, as empresas com menos de 100 funcionários, elas não são obrigadas ao cumprimento da lei de cotas. Mas há sempre um incentivo para que as pessoas, as empresas contratem as pessoas com deficiência. Muitas vezes, nas empresas menores, é onde surgem as maiores oportunidades de trabalho para essas pessoas. E essas pessoas que estão sendo qualificadas através do Pronatec, elas têm possibilidades de alcançar o trabalho e podem iniciar o seu trabalho nessas pequenas empresas. E é uma possibilidade desses empresários conhecerem o potencial de trabalho das pessoas com deficiência. Perfeito. Nosso tempo está acabando. Eu gostaria, por favor, Elíria, que você fizesse uma consideração final. Depois você, Nilva. Ok. Eu agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui sobre o BPC Trabalho. Eu gostaria de passar essa mensagem aos estados, aos municípios, nossos parceiros na execução do BPC Trabalho, que se organizem e que possam consultar todas essas informações que estão sendo passadas e que possam, então, entrar em contato conosco se tiverem qualquer dúvida em relação a isso. Nós contamos com a participação dos estados, especialmente dos municípios, que se organizem, que iniciem as visitas domiciliares para que essas pessoas possam ter o seu direito ao trabalho garantido. Ampliar os conhecimentos, isso é muito importante. Poderem ser acompanhados para que possam ter uma maior participação social. Então, a gente conta com a participação de todos e qualquer dúvida, entre em contato conosco no MDS. Obrigada. Então, Adriana, o grande desafio é alcançar as pessoas para que elas cheguem às vagas que estão ofertadas pelo Pronatec. Nós temos milhares e milhares de vagas em todos os lugares desse país e então é necessário que o CRAS, em articulação lá com os órgãos que alcançam essas pessoas em cada município, busquem, façam a chamada busca ativa, como o MDS diz, e encaminhem essas pessoas para as vagas. E a gente faz o convite às pessoas que procurem conhecer o site do Pronatec, onde elas podem ver o Guia Pronatec de Cursos FIC, onde temos aproximadamente 600 cursos de formação inicial e continuada, que serão oferecidos ao longo do programa. E também temos o catálogo de cursos técnicos com mais de 200 cursos oferecidos. Então, que as pessoas conheçam para que elas entendam que existem oportunidades, existe a oferta ao nosso desafio como educadores e para quem trabalha com as políticas sociais, é conseguir, de fato, alcançar as pessoas e fazê-las acreditarem que essas vagas estão à sua disposição. E que realmente é um trabalho conjunto dos ministérios e que o cidadão brasileiro pode ter acesso. Existem as vagas, está aí. Você tem que procurar, pesquisar, conhecer a sua sociedade, a sua realidade, para conseguir realmente se encaixar no mercado de trabalho. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. E os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e a Secretaria de Direitos Humanos agradecem a sua audiência e a parceria com a TVNBR. Lembrando que as dúvidas ainda podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 707 2003. É sempre muito bom estar com você. A gente se vê, até mais! e aí Tchau.